Olá, a Estação Cultura está no ar. E no programa de hoje, vamos falar do projeto Desconserto com o compositor e pesquisador Rafael de Oliveira. Tem um bate-papo sobre o projeto Negrescência e sobre o workshop do Núcleo de Pesquisa em Teatro Negro, que acontece na Casa de Cultura Mário Quintana. Nossa reportagem acompanhou o ensaio do espetáculo de dança O Corpo É, de Luciana Paluda. E tem ainda outras dicas de artes visuais e música. E começamos com a participação da jornalista Jaqueline Schala, da rádio FM Cultura. E hoje, Jaque, tem uma notícia triste para o cinema, porque morreu nesta quinta-feira, aos 70 anos, o diretor Hector Babenco. Ele dirigiu clássicos como Pichote e Lúcio Flávio, o Passageiro da Agonia. E em 1985, Babenco foi indicado ao Oscar de melhor diretor pelo filme O Beijo da Mulher-Aranha. Pois é. É uma perda muito grande para o cinema brasileiro, até porque o Babenco era argentino, se naturalizou brasileiro, veio para o Brasil com 19 anos de idade. E chegando aqui, ele fez um cinema muito marcado pelas questões sociais do país. Quer dizer, ele conseguiu entender essas questões sociais em filmes que não eram nem panfletários e nem, digamos assim, estranhos demais. Eles eram filmes que flagravam momentos da vida brasileira em situações cruciais. Esse é o caso, principalmente, o falácio do Pichote. Eu acho que o Pichote é o filme mais importante, realmente, do Babenco, até porque ele tem cenas que ficaram na nossa memória. Aquela cena da Marília Pera amamentando o Fernando Ramos, que, aliás, tem uma questão metalinguística envolvendo o filme, que é bárbara, né? O fato de o Fernando Ramos ter seguido a trajetória. Ele era um menino de rua. Após o filme, ele tentou uma carreira de ator, não conseguiu. Acabou sendo assassinado pela polícia. Esse é uma coisa, assim, que cumpriu a risca, o que parecia que estava prescrito para ele no roteiro do filme. E essa cena é uma cena que, acho que, marca a memória do cinema nacional. E o próprio Babenco, quando fez o seu último longa-metragem, que é O Meu Amigo Hindu, acaba reverenciando essa cena em outra do filme. Esse filme, esse filme mais recente do Babenco, inclusive, não pode ser considerado o legado do Babenco, que é um filme, para se dizer, o mínimo, controverso. Mas ele é um filme que procurava mostrar o quão o diretor havia sido afetado pelo câncer que ele contraiu em 1990. Ele esteve muito mal, esteve à beira da morte. E ele conta, de certa maneira, uma história pessoal no filme. O William Defoe faz o papel do alter ego do Babenco. É um filme todo falado em inglês, com vários atores da Globo. Isso já foi um grande erro do Babenco. E ele é para ser uma homenagem ao cinema, mas o Babenco acaba sendo muito autorreverencial. O que levou todo mundo a pensar que o Babenco girou muito mais em torno do próprio umbigo. Nisso, no Meu Amigo Hindu, acho que se a gente for pensar num legado do Babenco, a gente deve ter em mente filmes como O Próprio Pichote, como O Beijo da Mulher-Aranha, que é um filme que retrata não só questões latentes brasileiras. O filme se passa num presídio de um suposto país latino-americano, mas que diz respeito a uma realidade histórica que tinha a ver com todo mundo na América Latina na época, que era a questão dos presos políticos, que misturados aos presos comuns acabavam gerando situações como aquela retratadas no filme. E ele teve também outros filmes importantes, eu acho que um mais recente é O Passado, que foi super interessante até porque trazia também várias questões que podiam extrapolar o próprio filme. Enfim, é um cara de personalidade bastante controversa, mas que gerou bons frutos para o cinema nacional e que teve uma projeção internacional principalmente. Ele rodou muito nos Estados Unidos, até a gente estava lembrando antes o Iron Weed, que ele fez com a Meryl Streep. Ele é um cara que teve uma importância muito grande para o nosso cinema. E eu acho que principalmente por captar essas questões sociais em momentos cruciais do país. Eu acho que ele soube ter essa sensibilidade. Já que, aproveitando, eu estou vindo aqui ao Estação Cultura sempre para falar de estreias. E hoje vamos falar de que filme? A Lavanité, na verdade o filme é para ser A Vaidade, mas ele não ganhou um título no Brasil, né? É um dos títulos que foi exibido aqui no Festival Varilux. Aliás, esse ano o festival foi sensacional, porque tinha uma seleção maravilhosa e A Vaidade, esse filme aí, é um dos melhores da própria seleção. Ele é o quinto longa-metragem do Lionel Baier, é um diretor suíço, é um diretor que fez carreira em documentários. E a gente tem ali a história de um homem, que é interpretado pelo Patrick Lapp, que resolve se matar. Ele era um arquiteto, está muito solitário, a esposa morreu recentemente. E para isso ele contata com uma associação que ajuda no suicídio de pessoas que desistiram da vida. E quem vai ao encontro dele num motel, como aparece ali logo no começo desse trailer, é a personagem da Carmen Maura, que curiosamente tem o nome de Esperança, né? Curioso, né? A pessoa que vai afiliar no suicídio tem o nome de Esperança. E a partir daí se desenvolve toda a história do filme, que tem uma estrutura bastante teatral. Na verdade, o que a gente pode esperar do filme é aquele tom de reconciliação, né? Do personagem com a vida, né? Tem também a participação de um outro personagem, que é um prostituto russo no filme, que dá o tom mais humorístico a toda a história. O filme, na verdade, assim, ele degride em várias direções, assim. Ele vai para várias direções. Ele fala um pouco sobre a solidão da velhice, ele fala um pouco sobre o passar do tempo, fala sobre a modernidade, como as pessoas se desconectaram na modernidade. E acaba não se aprofundando em tanto e em tantas coisas, né? Eu acho que por isso ele é um pouco digressivo demais. Mas ele tem ótimos momentos, os atores são sensacionais. E essa reflexão sobre a velhice, sobre a solidão, sobre a perspectiva da morte, é incrível no filme. Então, realmente vale a pena. É um dos títulos da coleção do Festival Varilux, que está entrando em cartaz. Jaqueline, de todos os sábados, tem o programa na trilha da tela, sempre às 7 horas da noite, na Rádio FM Cultura. E qual é o tema deste sábado? Janice, Little Girl Blue, que é o documentário sobre a Janice Joplin, que entrou em cartaz em Porto Alegre semana passada. É um documentário com muitas imagens raras, especialmente as apresentações da Janice Joplin. Ele tem uma edição muito boa também, que pontua bastante a vida da Janice Joplin, através das músicas e especialmente através de umas cartas dela, que são lidas por outra cantora, que é a Cat Power. Então, bem interessante e vale a pena ouvir. Janice Joplin, óbvio, na trilha da tela, sábado, a partir das 7 da noite. Legal, Jaqueline, até quinta-feira que vem. Até. E agora o assunto é dança. Nesse sábado, às 7 da noite, ocorre a única apresentação do espetáculo, O Corpo É, projeto da bailarina, coreógrafa e professora Luciana Paludo. É a quarta edição do projeto Luciana Paludo com Vida, que estreou em março e segue até o fim do ano. A bailarina e coreógrafa chamou Eduardo Severino para realizar um trabalho de criação conjunta de uma obra em dança. A gente trabalha em colaboração desde 2007, quando eu fiz o espetáculo Os Humores do Poeta. E eu acho que tem essa fisicalidade, essa pergunta que nos persegue, de como tornar esse corpo, essa massa formativa de uma obra em dança, né? Porque não é o movimento, eu posso pegar qualquer movimento, mas como é que eu torno ele? O que é necessário? E essa pergunta sempre está nos rondando. Esse diálogo e essa troca com vários artistas de várias tribos, que a Lu conhece muito bem, se dá muito bem com todas as tribos, e de botar a gente a dançar com ela. É muito legal, está sendo muito prazeroso, assim. Para mim, pelo menos, está sendo muito prazeroso. Até tem um poema que é meu, e que o Léo Dias fez uma trilha a partir do poema. E lá pelas tantas, a gente fala, né? Os orifícios do corpo quase sempre são redondos, quase sempre são moles, podem se adaptar. Então, eu acho que não são só os orifícios, é o corpo em si, é a gente em si, quase. A gente pode se adaptar. Então, essa porosidade, a gente tenta trazer para a ação. A ação, às vezes, a gente lida com essas diferentes tensões. Eu acho que essas diferentes tensões, elas indicam o que pode um corpo. O projeto está inserido em sua pesquisa de linguagem autoral em dança. Luciana busca pessoas que têm seu próprio traço para responder o que move o corpo até ele chegar à cena. É exaustivo e é bonito. Eu já tinha feito, em 2007, com os humores do poeta, quando eu fiz a caravana de circulação nacional pela Funarte. Em cada capital brasileira, que eu fui, foram quatro, eu convidava um artista. Só que eles tinham tarefas mais determinadas dentro de uma coreografia mais fixa. E eu dizia que o humor do convidado modificava o meu humor, que é um padrão de movimento. Eles te trazem um material expressivo, eles te trazem um estado. Eu tenho a minha maneira, uma maneira muito própria de dançar. A Lu tem uma maneira muito própria de dançar, que tem a ver com as trajetórias, e são trajetórias diferentes, que passam por escolas diferentes, e por escolhas diferentes. E isso é muito legal, é muito legal como isso se junta. Me interessa trazer eles para ver o que esse embate, porque é um pequeno embate. A partir do momento que a gente está junto, a gente tem que abrir mão de alguma coisa que é de cada um para formar uma terceira coisa. Não tem uma predominância, a minha linguagem e a dele, não. São duas linguagens autorais que se encontram e vão se contaminando, vão migrando uma para a outra até tentar formar essa terceira coisa, que é o espetáculo. Neste sábado acontece mais uma edição do projeto Desconcerto no Parangualé Bar. Dessa vez é um especial Dia Mundial da Escuta e conta com a participação do compositor e pesquisador Rafael de Oliveira. Tudo bem, Rafael? Tudo bem. Boa tarde. Vamos começar explicando o que é o dia 18, que é o dia 18 de julho, Dia Mundial da Escuta. Como funciona isso? Bom, esse dia foi criado propondo que as pessoas tenham um dia que elas prestem atenção na própria audição, no que elas escutam no cotidiano, de que forma os sons que estão ao redor dela interferem na vida dela ou que fazem ela sentir prazer ou desgosto. E essa data é comemorativa ao aniversário do Murray Schaefer, que foi o fundador desse movimento das Paisagens Sonoras. Ele nasce a 18 de julho de 1933. E o que é uma paisagem sonora? Bom, a paisagem sonora, segundo o Schaefer, é um recorte do meio ambiente. Só que é um recorte tendo o foco no som. Ou seja, todos os sons que são produzidos através do que acontece no meio ambiente. Seja o trovão, que é quando chove, seja o barulho da chuva batendo no telhado, carros a passar, as pessoas a conversarem. Tudo isso faz parte da paisagem sonora. E pode ser percebida também com essa proposta de análise, de avaliação, de perceber se isso faz bem ou não pra pessoa, se isso faz bem ou não pro contexto que tá acontecendo. Bom, o estudo também tem um contexto musical, né? Esses sons, é a questão de o que é som e o que é música também tem. Esses limites são contestados nessa construção da paisagem sonora, quando, no caso, vai apresentar algumas peças que elas são remixadas, reprocessadas, isso? Isso. Existe daí, a partir desse pensamento da paisagem sonora, existe o que se chama de composição de paisagens sonoras. Ou seja, é o tratamento desse material do cotidiano com um pensamento musical, em que a gente estrutura os ritmos presentes, a sequência dos sons, as estruturas que acontecem. Por exemplo, no trânsito, nós temos uma série de sons dos carros passando e, quando fecha um sinal, aqueles sons se interrompem. Então, isso cria uma estrutura musical, digamos assim, um ritmo que acontece e que é interrompido. E parte das peças que eu vou apresentar trabalham justamente isso, que são os ritmos naturais da paisagem sonora dentro de um âmbito musical, digamos assim. Por exemplo, uma delas é Construção 3, sobre um prédio em construção. Outra é o Postal 12 de 10 de 2013. E a outra é Massa e Energia. Isso, exato. Na Construção 3, foi um prédio que eu passei dois dias estudando só a parte dos sons que aconteciam, a sequência, o que os operários faziam do início ao fim do dia. E gravei esses sons durante esses dias e captei o que seria, digamos assim, uma sequência musical a partir do que acontecia no próprio espaço, seja por andares. Consoante o andar, tinha diferentes acontecimentos. No mais alto do prédio, eles ainda estavam concretando as fundações, as vigas, removendo placas que mantinham as estruturas de concreto. E quanto mais embaixo, mais eram sons de finalização, de passar o reboco na parede, de pintura, de instalação do material elétrico. Então, todo esse material eu registrei e passei a trabalhar ele musicalmente. Bom, Rafael, no dia também, além do ambiente ali do Parangolé, a proposta também é observar uma paisagem sonora no bairro ali na Cidade de Baixo. Então, vai ter um percurso também, isso? Sim, mas são datas diferentes. O concerto acontece no sábado, dia 16. Ah, e no dia 18? E no dia 18, que é o próprio dia, é que nós vamos fazer uma caminhada a partir das 8 horas, partindo do Parangolé, ali pela Cidade Baixa, em que a proposta é justamente fazer essa caminhada em silêncio, para que as pessoas possam perceber todos os sons e nuances que tem naquele bairro, que, sendo uma segunda-feira, vai estar um pouco mais vazia do que normalmente seria numa sexta-feira. Mas, ainda assim, a questão dos bares, das ruas menores, que podem propor diferentes escutas, né? Tanto de silêncio, ou de silêncio relativo, quanto de agitação. Excelente, Rafael. Lembrando aqui, então, que o Rafael apresenta no Desconcerto especial Dia Mundial da Escuta, no sábado, a partir das 18 horas, lá no Parangolé Bar, e aí, na segunda-feira, retorna lá para a Cidade Baixa para observar as paisagens sonoras. E, outro? Obrigado, Rafael. Muito obrigado. E, antes do intervalo, mais uma dica de música. Hoje, às nove e meia da noite, Antônio Villarroa apresenta o show Bansambuleria de Bolso, no Sgt. Peppers. O músico vai tocar composições do disco, que dá nome ao show. Ele vai estar acompanhado dos músicos Paulinho Fagundes e Marquinhos Fê. O show de Luiz Melodia, que aconteceria nesta quinta-feira, no Sgt. Peppers, foi adiado, porque o músico teve problemas de saúde. Fica, então, com um pouco de Antônio Villarroa no especial gravado pela TVR. E algum ritmo moderno que ainda vai se apresentar Semboleirinha é uma festança de ciganos Na caravana acompada ao luar E uma morena sedutora e bem bonita Que bailando muicatita Seu violino faz chorar Tabadabadabada Tabadabada 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 São as lembranças Que eu trago lá do Pampa E de caminhos Entre Espanha e Portugal Com o tempero De tambores africanos Cubanitos e baianos Tudo é fenomenal Situação Cultura de volta E agora a gente conversa Sobre três atividades Que acontecem na Casa de Cultura Mário Quintana Abordando arte e cultura negra De Santa Maria Vem um espetáculo de dança Projeto Negrescência Mulheres cujos filhos são peixes O grupo também promove Uma oficina de dança negra contemporânea E o coletivo Monte Gente De Porto Alegre Promove o workshop Núcleo de pesquisa Em teatro negro Aqui conosco estão O Manuel Lutierre Do Negrescência E o Gil Colares Do coletivo Monte Gente Tudo bem? Ok, boa tarde Começando com esse projeto Que vem de Santa Maria Mas que também tem histórias Ou traz elementos Ou é composto também Por narrativas De pessoas aqui de Porto Alegre Também é um complexo Sim, sim O projeto tem a sede A gente tem nossa estrutura Fixa em Santa Maria Mas a pesquisa em si Circulou tanto Pelotas Quanto Porto Alegre Ela é feita em Pelotas Porto Alegre e Santa Maria Então as narrativas Vêm desses lugares A partir de mulheres negras Que tem atuação política Social Sindical Enfim Diversos nichos sociais E essas narrativas Foram convertidas Em coreografias? Sim, sim A gente trabalha Com o processo De tradução Para a dança Bem como Em outro caso Poderia acontecer Para a música Ou para o teatro E aí a gente Foi para um processo Criativo Onde a gente Utilizava as histórias Dessas mulheres E bebia delas E se colocava nelas Porque o elenco Também é composto Por seis mulheres negras Seis bailarinas negras Que se viam Nessas mesmas situações Nessas mesmas histórias Então A partir desse momento Iniciavam-se Os processos de criação E também Trazendo seus próprios elementos Acredito, né? Sim, sim Tem muitas histórias Ali que se cruzam E que terminam Sendo as delas Ou as nossas, né? Por mais que Sejam pessoas diferentes Famílias E históricos diferentes Em algum momento Essa história E trajetória do negro E da mulher negra Na sociedade brasileira Ela termina Tendo eixos E pontos em comuns, né? E o maior deles É o racismo Sem dúvidas, né? E a gente Isso a gente está falando Do espetáculo de dança E vocês vão promover Também uma oficina Sim, sim A oficina Ela É um dos eixos Dos pilares do projeto, né? É a formação de público E Eu trabalho pedagógico Didático Com arte e cultura negra E daí a gente Vai promover uma oficina De dança No sábado Que eu irei ministrar Onde a gente vai trabalhar Um pouco dos Processos e procedimentos Que foram utilizados Com elenco Para a criação do espetáculo E no sábado Aqui de Porto Alegre, né? Bom, apresentando um workshop Bem complexo Assim também Porque as pessoas Que estão envolvidas São pessoas de vários Segmentos da arte E vários pensamentos Sobre essa arte E cultura negra, né? Júlio Colárcio E isso É legal, né? Ver o Manuel falando Porque se conversa muito, né? Com o trabalho Que eles estão trazendo E o coletivo O coletivo O coletivo Monte Gente Já tem essa proposta De trabalhar com o teatro negro De investir nessa questão Do protagonismo Do artista negro na cena E o que a gente quer agora Na verdade É começar a formalizar O nosso trabalho Tendo também como Olhar essa Essa criação de plateia E essa criação de um núcleo De pessoas que venham Junto com a gente Pesquisar esse teatro negro Pesquisar essa Essa corporeidade negra Sendo da dança Roubando um pouquinho Do próprio teatro Um pouquinho da dança Da religiosidade, né? Se utilizando das matrizes Da musicalidade Com certeza, né? Ou seja Essas matrizes africanas Como é que ela influencia Nessas linguagens artísticas E de que forma Que a gente vai buscar isso Para os nossos trabalhos Então por isso Que é um núcleo de pesquisa Que a gente está chamando Porque Não é a proposta Ensinar E sim Aprender junto Essa é a proposta Do workshop Que a gente faz agora Que é uma preparação Para o curso Que a gente vai começar A ministrar Na Casa de Cultura Também a partir de agosto E como é que vai ser o workshop? O workshop Vão ser duas terças-feiras À noite E ele tem Entrada franca É justamente Para as pessoas Para a gente conhecer Esse povo Que quer Fazer uma aproximação, né? Isso Fazer essa aproximação Conhecer esse povo Que quer Que quer discursar sobre isso Que quer conversar sobre isso Que quer dançar isso Que quer teatrar isso Que quer musicar isso A gente quer conhecer esse povo Então o workshop Vai funcionar assim Bem aberto Para a gente Trabalhar As questões Da representatividade negra As questões Da ancestralidade A gente vai ter A frente do trabalho Vai ser eu Que sou mais a parte Teatral e musical Vai ter Silvana Silva Que também é atriz Mais a parte teatral E vai ter Milena Cassal Que é uma socióloga Que trabalha mais Com a parte antropológica Do grupo Então nós três Vamos estar conduzindo Mas todos que chegarem Seja de que área for Que esteja afim De descobrir um pouco mais Sobre essas questões Vão estar sendo abraçados Por esse grupo Para a gente Criar junto Essa pesquisa Na verdade, né? Bom, e muitos Como o próprio Gil falou Essas relações acontecem E os grupos se encontram E essas pessoas Estão em vários lugares Do Rio Grande do Sul, né? Como exemplo Santa Maria Isso, isso Na minha caminhada A gente termina Conhecendo E fazendo parte De outras histórias Dos amigos Que também tem pesquisas Ligadas a isso E aprendendo muito O momento de sentar ali Foi de conversar um pouco Com os Gil E já trocar E aprender E conhecer E estabelecer contato Então Essa caminhada Ela é assim, né? Ela é múltipla Tem lá em Pelotas O Daniel fazendo trabalho Aqui tem Yara Tem Yara Deodoro Tem Clarice E é muito legal ver isso, sabe? Essa coisa pipocando A coisa acontecendo Os colegas de dança E de arte Se manifestando Se colocando na cena Eu acho que isso É o mais importante, né? Com certeza Inclusive eu vou fazer A oficina dele Na sexta-feira Porque é isso, né? Está acontecendo meio que Um boom da arte negra E isso é muito bacana Para todos os grupos Que já fazem E para quem quer conhecer Então a gente está realmente Tendo que fazer essas trocas É importante essas trocas, né? Então vamos lembrar aqui O que acontece então Negrescência Mulheres cujos filhos são peixes Amanhã às 20 horas No teatro Bruno Kiefer Na Casa de Cultura Mário Quintana E a oficina Corpo Odara Dança negra contemporânea Amanhã a partir das 15 horas Na sala Ceci Frank Da Casa de Cultura Mário Quintana E também na Casa de Cultura Mário Quintana Aí na terça-feira que vem E na outra terça-feira O workshop Núcleo de Pesquisa Em Teatro Negro Obrigado a presença de vocês dois aqui Parabéns pelo trabalho E o Dom Silva Bem, agora o assunto é artes visuais Conheça a nova exposição de fotografias Da ESPM Sul Que é aqui em Porto Alegre A mostra coletiva trata de imagens De ações corporais E suas representações Com curadoria de Niura Legramante Ribeiro A exibição expõe obras de 14 fotógrafos Entre profissionais de longa trajetória Até jovens artistas Estudantes de fotografia Para a curadora Esses trabalhos de foto performance Tem como premissa Não documentar apenas o mundo real O que se mantém distante Da foto mais tradicional A intenção era o fotografado Insinuar expressões Mas os retratos não são posados E exploram o espaço E a gente encerra o Estação Cultura de hoje Com Bianca Gismonte Ela se apresenta em trio neste sábado Às nove da noite No estúdio Clio No ano passado Ela finalizou a produção conjunta Do seu segundo disco autoral Primeiro Céu e o primeiro DVD Participam do grupo O baterista Júlio Falavínia E o baixista Antônio Porto O trio de Bianca Gismonte Mostra neste show As composições do novo CD Tchau E até a próxima edição Estação Cultura E até a próxima edição 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 Obrigado.